não é nada não é nada só respira doeu tá vendo eu sou forte eu aguentei eu preciso milhares de visualizações olha 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 aqui olha pra mim você já pensou quando ela tiver bolsa nesse vídeo não pode mexer relaxa o braço relaxa eu vou mandar no grupo para as amigas ver não 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 doeu? não olha ai menina gente ela é muito forte É...